Eu já girei muita catraca de busão E hoje eu giro só volante de carrão E perdia quem faltou até do pão E hoje sobre eu divido com os irmãos E fracassar nunca foi minha opção Deu na frente, muito forte na missão Criticado eu já levei muito não E hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Pra ela não chorar